Na manhã deste domingo, dia 12, dia dos namorados, a comissão organizadora responsável pela recepção da tocha olímpica em Cidrolândia organizou um evento teste. Os atletas e as personalidades que irão carregar a tocha oficialmente no dia 26 fizeram esse evento teste. E esse evento teste contou com um esquema de segurança montado juntamente com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, SAMU e também o cordão de isolamento que vai ajudar a proteger os participantes e a tocha olímpica no dia 26 de junho. Também nesse mesmo horário de às 8 horas e 14 minutos vai acontecer a passagem oficial da tocha olímpica pelo município de Cidrolândia. Cidrolândia